Então, eu sempre fui apaixonada por trabalhar com pessoas, e mais do que trabalhar com pessoas, acho que a minha carreira inteira foi focada em entender sempre a necessidade do cliente, né? Sempre trabalhei com vendas, mas a venda focada na necessidade do cliente. Então, eu fiz tudo isso até um certo tempo, me apaixonei, fui fazer um processo de coaching, me apaixonei, e acabei estudando um pouco mais, me aprofundando, quando eu vi, eu entrei nesse universo, do qual eu sou muito grata, que eu pude ajudar muitas pessoas, tanto pessoas quanto empresas. E aí, chegou uma fase que eu decidi, então, que eu queria engravidar. E aí, eu saí um pouco de cena, tanto na gravidez, quanto no nascimento do Pedro, eu fiquei um pouco fora, porque eu decidi isso, eu decidi que eu ia ficar um certo tempo fora, pra poder cuidar dele, pra poder ficar mais próximo dele e acompanhar ele durante esse um aninho de vida dele. E nesse período todo, meu marido, meu sócio, o Renato, ele tá com a imobiliária, então, nesse período todo, eu acompanhei ele nisso tudo, e agora eu tô retornando, e retornando pro mercado imobiliário. Porque eu acredito muito em poder ajudar as pessoas, tanto na venda, quanto na locação, de poder fazer parte desse contexto e desse universo, e eu estou aqui pra poder ajudar a realizar o sonho das famílias.